Fala pessoal, eu sou o Miguel Braia e esse é o antigo canal Zueira. Se você não era inscrito, vai se inscrever agora e já deixa a curtida aí pra fortalecer nós. Essa semana eu fiz a proeza de quebrar o meu tripé, então amanhã que é segunda eu vou ter que comprar outro. Já deixa a curtida aí que esse é um compilado de vídeos antigos. A gente faz muito vídeo ali como se fosse making of, vídeo que fica perdido na galeria. Então eu vou fazer um compilado e postar aqui porque eu vou apagar tudo do celular. Então esse é um achado que só tem aqui. Pega a visão aí. Meu Deus, Cartinho, estou muito cansado andando no meio de esse mato. Cara, mirro da canseira. Ó, Deus, se você for pra me tomar uma cerveja, me dê um sinal. Olha lá. Nossa. Olha, eu achei que você não mata aqui. Olha. Meu, vai ter que tomar uma hoje. Olha, e olha pra você ver, é mato, gente. É mato. Olha como que está firmei. Olha o sinal, vou tomar cerveja. O Cartinho ficou brincando com o símbolo da bruxa de Blair. Olha, apesar da chama aqui, uma vaca com o símbolo da bruxa de Blair. Quer ir embora, falei, né? Quietinho. Oh, mãe, vai que estou indo. Deixa eu ver. É isso aí. O que é isso? O que será que eles vão fazer? Nada! Nesse vídeo, a gente estava fazendo lá um compilado que ia fazer um largado na chacra Só que acabamos não fazendo, então ficou perdido aí na galeria Mas é um projeto para nós retomar e refazer isso daí Antônio, que é o mais antigo, foi criado no virado de feijão Por um torresmo, ele sabe até abrir os coxetes Eles são acuados por um javali Aqui um javali Aqui um javalizinho Um javalizão Depois valia, Antônio? Não valia, Antônio? Quer chegar mais perto lá? Vai correr atrás, Antônio Antônio, que não é fio e depois é assustado Vai tentar pegar um porquinho para jantar Não pega não, bicho O que tu faz, Antônio? Aqui tem outro Apesar da chama que é uma leitora com esse leitãozinho Mais do que avançar, não acontece, né, Antônio? Mas esse Antônio é bandido, olha Chega aqui perto Está aqui um churrasquinho Hoje vamos passar fora, vamos comer um churrasquinho Sobrevivendo na selva Que que acharam, pesada? Mais louco que o Batman, né? Deixa o comentário aí se você quer que nós retome esse projeto aí E faça esse vídeo aí largados no interior Tamo junto!